Hoje é celebrado o Dia Mundial do Consumidor e tem muita gente que ainda não sabe quais são os direitos que tem. Só que as empresas têm mudado ao longo dos anos, justamente por conta da informação e da cobrança que nós consumidores fazemos. Mas ainda é preciso, gente, melhorar ainda mais, como a Jéssica Tábuas conta na reportagem pra gente. É um vai e vem de gente que dá até pra ficar desnorteado. Nos principais centros comerciais da região, o que não faltam são compras nas mãos. Mas além de bom comprador, você como consumidor sabe ao pé da letra todos os seus direitos. Ah, é mais ou menos. Às vezes sim, às vezes não. Não sei, por mais informação que se tenha. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, comemorado hoje, foi adotado pela Organização das Nações Unidas em 1985. Justamente pra nos fazer lembrar do que de fato é importante. Mas além dos direitos de cada um, ao longo do tempo, teve outros avanços. Como por exemplo, no relacionamento de empresas e consumidores. Quando você recebe alguém da porta pra dentro da sua loja, essa pessoa se deslocou do bairro dela, da casa dela, pra sua empresa. Então você tem que recebê-la com o maior carinho do mundo, ser muito atencioso, prestativo. E uma coisa muito importante, ser pontual. O que você prometer, você cumprir. É, mas como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Pra muitos clientes, o comércio ainda apresenta falhas. Às vezes as pessoas são mesquinhas, às vezes são ignorantes. Eu acho que tem que ser um atendimento melhor, às vezes, né? As pessoas não tratam a gente bem, né? Do jeito que a gente merece ser tratado. Não ser tratado com respeito devido, ter algum problema com o produto da loja e em outras situações, você pode descobrir como proceder consultando o Código de Defesa do Consumidor. Hoje é lei e esse livrinho tem que estar disponível pra consulta em todo estabelecimento comercial. Atualmente, os municípios e estados brasileiros têm contado também com outro recurso. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, é o mediador entre os consumidores e fornecedores em caso de conflitos. A gente orientar o consumidor, esclarecer quais são os direitos e também os deveres, também, óbvio. Mas esse é um dos principais objetivos do órgão, tá? Pra esclarecer os consumidores, deixar claro quais são os seus direitos pra que ele possa exercer esses direitos que ele possui.